Música Oi! Olá! E a internet parece que este fim de semana decidiu explodir. É verdade, é encantadupa não, um geyser. Ao final de semana decidiu explodir. Com novas ofertas. Estamos aqui para comentar muito rapidamente o teaser, o primeiro teaser trailer e o primeiro vislumbre ao Batman vs. V Superman. Dawn of Justice. Ele viu. Veio, viu e venceu. Não sei, sei quem é que venceu quem. Ou se sequer se aliam. Depois eles... Não é? Não sei, mas a verdade é que a mensagem que nos passam é que o Batman está contra o super-homens e o mundo está contra o super-homens. O que é que ele fez? Agora, mas agora, é assim. O Batman é um comum mortal, não é? O que é que será que ele tem contra o super-homens que tem força sobre o humano? Eu acho que nós estamos aqui perante o síndrome... Para além do Krypton, não é? Parece que temos aqui um Watchman 2. O Kryptonite. Um Watchman 2 novamente. É pá, sim, sim. Para além de termos o Snyder... Temos o Nolan também. O Nolan que ajuda. Não vamos por aí. Vamos por aí não. Se ele é produtor executivo do filme, vamos por aí também. Não, não, não. Deixa-me terminar o meu raciocínio e faça-me. Então, diz lá. Eu quero aqui dizer que, para além de termos o Snyder na realização, temos aquela ideia de que os super-heróis, afinal, podem muito bem ser escravizados, podem ser crucificados. De repente, os super-heróis, afinal, não prestam para nada. Não só são amados. O Watch is the Watchman. Mas, isso já acontecia com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é mal amado por uns e amado por outros, não é? Sim, sim, sim. Mas ele sente, já na anterior teologia do Nolan, ele sacrifica aquilo à opinião pública em detrimento daquilo que é o bem da humanidade, não é? Verdade. Por aqui estamos, por aí, há um ano ainda de estrangeiro. É incrível. Nós já temos estas imagens, mas... As imagens essas que primeiro apareceram, então, como um leak. Damn, damn, que as imagens são mesmo fixe. Alguém filmou qualquer coisa no cinema e eles tiveram de despachar o lançamento. Muita coisa andou por aí. O Ben Affleck. Epá, o gajo está... Epá, enche bem as medidas do fato, pá. Epá, eu acho que sim, pá. Não diga massa muscular, não é? Se bem que aquela parte do fato quase biónico do Batman julgo que é um bocado exagerante. É precisamente o oposto. É o oposto. É o oposto porque aquilo parece uma armadura metal. Mas aquelas luzes fluorescentes, não sei. E depois... Epá, curti aquela... Epá, tipo, pensava que estavam... Parecia que estavam no ringue, não é? De MMA. E o gajo diz-te, mas tu sangras. E aparece a Wonder Woman e diz... Uma vez por mês. Tu vais sangrar, pá. If it pleads, you can kill it. Verdade. Já dizia o nosso amigo Schwarzenegger. Do Predador, não é? Mas olha, eu tenho de te confessar uma coisa, pá. Este conceito de Batman vs. Superman é um conceito estúpido. Parece aquelas batalhas que os garotos inventam, não é? Numa possível batalha entre o Superman e o Batman, quem que achas que é? Tens razão, tens razão. Sendo que a gente pensa sempre bem. O Superman tem muito mais competentes que o Batman. Mas se bem, se tu conseguiste, e era uma coisa muito aguardada pelos fãs, fazer um crossover entre os aliens e os Predators, não é? Aqui, é pá, julgo que era uma coisa que os fãs também dos cómics também gostariam muito de ver. Exatamente. A DC Comics quer fazer aqui a sua cena. Ver estes monstros sagrados do cómics na mesma realidade, acho que era uma coisa que muita gente gostaria de ver. Não digo inevitável, mas o cinema nos últimos anos levou uma revirabolta tão grande por causa dos super-heróis. A Marvel tem muita culpa no cartório em relação a isso, e ainda bem. Próximas imagens, cheira-me que só daqui a muito, muito tempo, porque se eles quiserem fazer um trailer ou qualquer coisa, tem que ser mais próximo da estreia. Agora, tenho-te a dizer que há aqui um cheiro de muito V for Vendetta, aqui neste trailer, aquele início daquela construção, daquele monólogo. Lá estamos nós aí, tem outra vez com o Alan Moore, não é? Eu acho que este filme tem muito sumo, não vai ser apenas um espetáculo pirotécnico. Já o viste? Não digas que estiveste um exclusivo. Não, portanto, os trailers, nós vemos um trailer, antecipamos algumas coisas, não é? Temos opiniões, geramos expectativas. E é isso que eu estou a dizer, que a minha expectativa é que este trailer, que este filme, terá bastante conteúdo para além da pirotécnia. Estou para ver, a minha expectativa não é assim para além. Tem um Tumblr, tem um Tumblr, tem um Tumblr, a viatura do Batmobile. Ah, mas sabe o que era o Tumblr? É um veslumbre, não, não, não. Há um veslumbre de um Tumblr ali, a navegar ali. Olha, não reparei. Entre as explosões. Ah, é capaz, é capaz. E isso já é algo que o Nolan também trouxe, é uma Nolanização aqui também do Batman vs Superman. Ok, amiguinhos, até à próxima. Fiquem atentos às batalhas dos grandes monstros, que eu não ficarei por ali além, não fiquei particularmente entusiasmado, mas ok. Cada um é como cada qual. E resguardem-se com o Kryptonite. Do you bleed? You will.